Oi, minhas lindonas, tudo bem? Hoje eu vim gravar a tag, como vocês já viram aqui, 50 em 5, 50 perguntas em 5 minutos. Será que eu consigo? Eu acho que isso tinha que ser um desafio, não uma tag. Mas tá bom. E quem me indicou pra essa tag, metade desafio, tag, barra desafio, foi a Lucy Gonçalves, do blog SOS Girls. Um beijo, Lucy, muito obrigada, tá? Adorei, vou responder agora com o maior carinho. Então, bora ver se eu consigo, né? Ó, olha aqui embaixo, ó. Presta atenção, conta aí. A partir de agora, valendo. Número 1. O que você odeia em você? Ser leste de cabrinhos. 2. Peso? 52. Se você pudesse visitar qualquer lugar no mundo, onde você iria? E por quê? Fernanda e Noronha, porque eu acho linda, adoro praia. Acho linda. A última coisa que te fez chorar? A novela ontem. Se você pudesse voltar o tempo, o que você mudaria? Nada. Eu não vou morrer sem realizar metade dos meus sonhos. Quanto tempo você leva pra ficar pronta pra sair? Em média, uma hora. Último lugar que você estava? Na sala. Comida favorita? Lasanha, macarrão ou massas, em geral. Comida que você não come de jeito nenhum? Giló. Música no momento? Aquela música assim, ó, gente. Eu não sei o nome dela. Love me like you. Love me like you. Love me like you. Entendendo, né? Deu pra entender. Vivo perdendo a chave. Uma frase. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Último show que você foi? É... Nego do Borel e Ludmilla no Olimpo. Última mensagem no WhatsApp. Foi da Erika, no nosso grupo que a gente tem. Última vez que se estressou. Acho que foi ontem, gente. Eu tô de TPM, eu me estressou. Tira uma selfie e mostra pra câmera. Uma música com a palavra amor. Amor da minha vida. Daqui até a eternidade. O que é feio, mas você acha bonito. Macarrão. Mostra a última foto do seu Instagram. Uma frase que sua mãe sempre fala. Vai fazer alguma coisa. Eu estou alegre. Eu sou feliz. Eu quero... Eu quero uma iluminação nova. Ser amigo é ser verdadeiro. Quando você morrer, espera dormir muito e descansar bastante. Um livro, querido John. Um filme. É... Como é o nome daquele filme? Sempre ao seu lado. Uma meta cumprida de qualquer jeito esse ano. Entrar na academia. Queria ser uma formiga para comer doce à vontade sem ter problema depois. Calça ou vestido? Calça. O que te faz feliz na TPM? Chocolate. Muito chocolate. Brigadeiro. Hum... De panela. Aquele brigadeiro de panela. Ai, gente. Voltar. Seja feliz ou... Se joga no metrô. Queria ser... Queria ser rica. Queria ter muito dinheiro. Se eu fosse homem, eu seria uma drag queen. Uma pessoa... Uma pessoa que você quer conhecer pessoalmente. A Luciane Ferraz. A blogueira Luciane Ferraz. Cerveja é muito amarga. Na noite passada, eu dormi quase nada, porque a Pink Puff ficou meão da noite toda. Poderia ficar horas gravando. Uma careta. Direção. Bota aí a careta. Eu passo no rímel. Quem não faz careta passando rímel? Seu lema é coloque a maquiagem que quiser. Se você se sentiu bonita, tá ótimo. Sem regras. Morre de medo de insetos. Todos os tipos de insetos. Tudo que voa, arrasteja. Ai, morro de medo. Daria tudo para acabar com todos os insetos do mundo. Daria tudo. Seu maior defeito, que é uma grande qualidade. Perfeccionista. Sua maior qualidade, que é um defeito. Ai. Ser detalhista. Pronto. Imitei a outra. Uma blogueira que você admira e três qualidades dela. Então, a Luciane Ferraz, como eu falei. Três qualidades. Ela é muito espontânea. Adoro ela como maquiadora. Admiro muito o trabalho dela. Uma ótima maquiadora, né? A qualidade. E muito simpática. Que horas são? São três horas, né? Duas e cinquenta e oito. Cinco palavras com V. Vitória. Vídeo. Viagem. Viagem. Vaca. E... Vida. 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 Indique cinco pessoas para dar essa tag. Vou indicar a Mari, do blog Beleza Mista. A Erika, do blog Erika Cruz. A Carol, do blog Carol Melo. A Debra, do blog Debra Sampaio. E a Camila, do blog Camila Gonçalves. Um beijo para todas, tá gente? Quero ver todo mundo respondendo. E aí, olha aqui embaixo aí. Consegui? Êêêêê! Consegui, gente! Falar muito rápido, né? Para responder essa tag. E cá, estou falando rápido até agora. Respirar. Então é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham conseguido entender as minhas respostas. Conseguido me conhecer um pouco melhor também, né? Que é o propósito da tag. E se vocês gostaram do vídeo, não esquece de clicar em gostei. Vai para ficar muito feliz. E se você quer ver, eu espero que essa aqui nunca me viu no YouTube. Tipo, por que você nunca me viu no YouTube? Se inscreve aqui no canal, tem um botão inscrito e inscreva se está no latim da minha foto. Clica lá. Você vai ficar por dentro de todas as novidades, todos os vídeos que ainda virão por aí. Se você quiser ficar ainda mais pertinho de mim, me segue no Instagram, o blog Galiza Vieira. Se quiser falar comigo também, deixar um recadinho lá para mim. Curte a fanpage facebook.com.br Só que Vieira é uma das vezes aqui no final. E visita o blog, com batomentudobontocom.br Um super beijo e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.